A prevenção pressupõe dizer que nós tenhamos fatores predisponentes. Em apenas 4% dos casos de câncer infantil, nós conseguimos distinguir algum fator predisponente. Uma outra coisa importante é que o câncer pediátrico, no seu surgimento, ele, via de regra, ele mimetiza, ele simula situações pediátricas corriqueiras. Daí a importância da visita pediátrica corriqueira. A visita pediátrica corriqueira, onde o médico generalista, ou pediatra no caso, poderá perceber que uma determinada situação que a criança apresenta pode representar câncer.